E aí, oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Então meus amores, o vídeo de hoje é com um dos assuntos que eu mais gosto de trazer aqui pro canal depois de maquiagem, é claro, que é falar sobre cabelos, gente no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha de um kit de produtos que eu fiquei simplesmente assim, ó, apaixonada e é claro que dica boa é dica compartilhada e eu não poderia deixar de gravar esse vídeo e compartilhar com vocês hoje, gente, eu trouxe a resenha desse kit aqui da marca Capsulin que é uma marca que eu gosto bastante, já testei outros produtos e eu realmente super recomendo pra vocês eu já imaginava que eu ia gostar bastante porque eu já tinha me apaixonado por outros produtos de outras linhas da marca e dessa vez eu trouxe a resenha, gente, dessa linha que é a Desmaia e Amolece é um tratamento mega emoliente então você aí lindona que tá com o cabelo ressecado, poroso, sem brilho, sem vida bem assim, precisando de uma renovação não deixe de assistir o vídeo até o final porque eu vou compartilhar tudo com vocês vou falar sobre o produto, vou mostrar um pouquinho mais sobre a aplicação eu espero que vocês curtam e aproveitem o vídeo até o final se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever já ativa o sininho pra receber notificação de todos os vídeos novos e é claro que se você também, assim como eu, amo o assunto cabelo aqui no canal já deixa bastante like no vídeo pra mim saber que vocês gostam assim eu vou estar sempre pesquisando, procurando produtos novos pra vir e compartilhar a dica aqui com vocês então chega de falação e bora conferir a resenha de hoje bom, então eu vou falar agora pra vocês no início do vídeo um resumo vou contar um pouquinho mais sobre esses produtos, sobre o que eles prometem os principais ativos dele em sequência eu vou mostrar pra vocês como meu cabelo tava antes e como ficou o resultado final que vocês já estão vendo aí no spoiler né gente, que sério, ficou incrível o resultado o antes tava daquele jeito precisado mesmo e foi em boa hora que eu vim testar essa linha e contar pra vocês então gente, a linha Desmaia e Amolece da Capsulin é um tratamento que amolece na hora a fibra capilar do fio que está ressecado e danificado e é uma manteiga de tratamento então ele vai deixar os fios desmaiados, alinhados, molinhos e ultramacios e um dos componentes principais dessa máscara, gente, é o óleo de coco então ele vai ajudar a recuperar aquela nutrição que seu cabelo tá precisando recuperar água também tem depantenol que deixa o cabelo mega hidratado gente, é um ingrediente que realmente deixa o cabelo assim com aspecto super recuperado e o colágeno que também tem a ação reconstrutora então ela é uma máscara assim, mega potente a aplicação é bem simples e ela é indicada pra todos os tipos de cabelo e essa linha, gente, é uma linha bem completa então ela vem com o shampoo, tá? ele é um shampoo, gente, muito bom ele limpa bem os fios sem ressecar então você sente que ele tá ali limpando os fios mas não sente o seu cabelo assim, sabe? com aquele barulhinho de tão ressecado que às vezes alguns shampoos deixam nesse caso, desse shampoo ele já meio que vai agindo já vai hidratando o seu cabelo ela também tem o condicionador que também é bem levinho mas deixa o cabelo assim, bem hidratado e soltinho então de repente pra você que não tá com muito tempo você pode somente aplicar o shampoo e o condicionador e o cabelo já vai tá ali incrível a linha também conta, gente, com o creme de pentear sem enxágue então pra quem gosta de finalizar aí o cabelo com creme de pentear gente, esse daqui é maravilhoso ele deixa o cabelo bem macio, soltinho facilita na hora de pentear e não pesa em nada então pode ser aplicado todos os dias tranquilamente tem a máscara que eu também trouxe a resenha dela aqui hoje pra vocês mostrei a aplicação a máscara, gente, ela tem uma consistência muito boa sério, só de abrir esse pote eu fico assim enlouquecida com o perfume, gente essa linha toda tem uma fragrância incrível que deixa o cabelo muito cheiroso não é uma fragrância enjoativa é mais docinha, mas é um docinho muito gostoso sabe, me lembra um pouco gelatina, sabe, mais docinho eu amei, gente, o cheiro é incrível e essa linha também tem esse produtinho aqui, ó que é bem diferente que ele é um leite instantâneo, gente é bem fácil de aplicar esse leite instantâneo, gente, é indicado pra você aplicar nas pontas então pra quem tá aí com as pontas danificadas espigadas, ressecadas, gente, sério eu aconselho que você tenha a linha toda mas se de repente você não puder adquirir ou não encontrar os produtos só de você ter o shampoo, a máscara e esse leite, gente, com certeza o seu cabelo vai ficar maravilhoso eu espero que vocês curtam agora a resenha que eu vou mostrar pra vocês a aplicação então bora lá conferir eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês e aí, minhas lindonas me contam o que vocês acharam do resultado final eu fiquei completamente apaixonada eu já imaginava que eu ia gostar porque eu realmente amo os produtos da marca todos que eu tive a oportunidade de testar eu gostei bastante e com esse não foi diferente o meu cabelo, gente, ficou muito mas muito mais macio mais soltinho, maleável com um brilho incrível ele realmente deu aquela desmaiada nos fios que ficaram, inclusive, bem mais alinhadinhos gente, eu gostei bastante eu não escovei meu cabelo e nem fiz chapinha eu apenas acelerei ele com o secador pra ele secar mais rápido e eu vim logo mostrar o resultado final pra vocês mas esse kit tá super aprovado eu já testei ele completo já usei somente a máscara somente o condicionador usei o leave-in e eu amei muito eu super recomendo pra vocês eu espero que vocês tenham curtido mais essa resenha e dica de cabelo de produtinho baratinho produto nacional se vocês gostam e querem que eu continue trazendo esse conteúdo aqui pro canal não saia sem deixar o like pra mim no vídeo que é super importante e se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu já se inscreva já ativa o sininho e bora fazer parte desse time de lindonas pra aprender muita coisa legal maquiagem, dicas de beleza e cabelo é isso por hoje então lindonas um grande beijo e nos vemos nos próximos vídeos e aí Obrigado.